Famosas por servirem como fontes de proteínas tanto que costumam marcar presença na dieta de vegetarianos e veganos que não ingerem proteínas de origem animal, as leguminosas também são ricas em fibras, um nutriente importante para a nossa saúde intestinal. Esses alimentos também podem conter antioxidantes, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio, fósforo, zinco e magnésio, ao mesmo tempo em que são pobres em gorduras saturadas. No vídeo de hoje, vamos conhecer 3 legumes com menos calorias para incluir na sua dieta. Antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e já deixa o like no vídeo. Além das leguminosas, o grupo dos legumes também é composto por cereais como o arroz, o trigo e o milho, oleaginosas como castanha do caru, castanha do para apnozes e amêndoas e pelos alimentos que têm as partes comestíveis dos seus frutos consumidas na íntegra. O primeiro legume com menos calorias da nossa lista, é o rabanete. Este legume é uma boa fonte de vitamina C, além de possuir fibras, ao mesmo tempo em que oferece pequenas quantias de potássio, cálcio, magnésio, zinco, fósforo, cobre, manganês, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9 e vitamina K. O rabanete é ótimo para estar presente na sua dieta, já que cada 100 gramas de rabanete tem apenas 16 calorias. O segundo super legume para sua dieta, é o chuchu. Nutricionalmente, este legume não tem nada de sem graça, o alimento serve como fonte de zinco, magnésio, cálcio, fósforo, potássio, vitamina B9 e vitamina C. A ingestão de 100 gramas de chuchu cozido fornece somente 21 calorias ao organismo, sendo um dos legumes menos calóricos disponíveis para sua dieta. O nosso terceiro legume menos calórico da lista é a abóbora. Ao contrário do que muita gente acha, a abóbora pode ser uma boa aliada sim para a dieta. Ela possui diversos nutrientes importantes para o nosso organismo funcionar corretamente como fibras potássio, cobre, manganês, ferro, magnésio, fósforo, vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina C e vitamina E. Cada 100 gramas de abóbora tem cerca de 37 calorias. Ela dá sensação de saciedade, graças às fibras, se tornando um ótimo legume para a dieta. Esses foram três legumes com menos calorias para a nossa dieta. Se você que conhecer mais sobre outros legumes, comente aqui embaixo e deixe seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos.